O Brasil teve um notável humorista no cinema, que foi também produtor de filmes populares. Olha, podemos até dizer que ele foi o maior produtor de cinema popular do país. Ele se chamava Mazzaropi e produziu 32 filmes, que foram, na verdade, as grandes bilheterias do cinema durante 30 anos, até os anos 70. Eu acho que a mais importante, diria, exótica entrevista que o Mazzaropi deu foi exatamente no programa da Hebe, na TV Band. Uma curiosidade é que, embora Mazzaropi não tenha se casado, e em tempo algum ele tenha aparecido em público com uma mulher, nós, seus amigos, achamos que ele era apaixonado pela Hebe. E nessa entrevista, vocês vão ver ele com muita ternura, batendo papo e até dançando com a Hebe em cena. Olha que coisa, imperdível. Com vocês, Hebe e Mazzaropi. Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Tá pensando que ele só faz graça? Ele canta assim. Como é que faz? Quanto tempo? Mas me conta aqui, quanto tempo que nós não damos esse abraço, Mazzaropi? Faz dez anos já. Mas credo, dez anos. Ah, você também some, ó. Nada disso, você que... Nada disso, não. Agora a mulher que tem que procurar o homem, você não procura. Agora mudou tudo, né, Mazzaropi? Mudou mesmo, né? Mudou, mudou tudo. Mas eu andei te procurando, mas disseram que você andava por aí, sei lá. Ah, tava viajando muito, né? Por isso que eu não dava pra vir. É, tava viajando muito. E depois se eu venho no seu programa, depois tem que ir no outro, no outro, no outro. Aí eu não paro mais, né? Não, não tem nada que isso, tem que vir no meu e só no meu. Mas eu venho no seu. Mazzaropi, sabe o que eu tava lembrando? Quando nós íamos pra Minas Gerais, que você era chamado de o monstro do humorismo, lembra? Tanto que você fazia as pessoas darem risada. Nós dois, né? É, eu era estrelinha de samba, veja quanto tempo. Essa marvada aqui me fez dormir de botina uma vez, né? Ela falou, espera aí, Mazzaropi, que eu já venho aí, eu peguei e deitei de botina esperando até hoje. Escutei o negócio do top mesmo. Mas até, pois é, esse do vasilhame, né? Ah, é. É, do vasilhame. Mas, diz que até na Zorópia é pior, né, do que aqui. É. Até um padrinho que teve na Zorópia, ele falou que lá diz que já anda pelado de uma vez, que nem... Nada a mais? Diz que não põe mais nada, diz que tem país que não põe mais nada. Agora, eu não sei, eu não acredito que essa moda venha pra cá, não, né? Mas já tá pegando aí, agora tá pelado. Ah, mas tá pegando, mas pelado de uma vez, não fica, né? É, não sei. Imagina mais dois pelados agora aqui. Ficava bonito com a nossa cara, né? Ah, beleza. Eu com as flores no cabelo, né? Já pensou? Na fila do ônibus, todo mundo pelado. E o pior é na fila? Não, o pior é dentro. Dentro? Isso é que eu pensei. Ah, gente, eu tô segurando ali assim. Isso que... Dá uma brecada. Na hora de guardar o troco. Aí que é pior, não tem onde pôr, né? Cabeça! Olha, vamos fazer o seu... Mas sabe o que eu tô rindo? Que na minha... Na minha terra... Na minha terra tem uma banda de música só de velho, né? E tem um velho que não bate o prato aqui em cima, mas que não tem pouco. Ele bate o prato aqui. Não! 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 As coisas mudou muito, né? Agora não é mais aquele tempo, tudo já mudou. Você vê, naquele tempo, a gente abraçava uma moça, apertava um pouquinho, ela já ficava nervosa, né? É. Eu namorei uma... Foi lá em Portugal, tá engraçado? Não diga, como é que foi? Não, bobagem, não tinha nada, ela era pura, porque aquele tempo foi antes da Revolução, e... É, e os portugueses eram todos puros demais, sabe? E eu peguei, dei um aperto na portuguesa, e vinha a vir na polícia, ela falou, olha o guarda, guarda, olha o guarda, guarda, guarda. Antigamente, é, B... Não, não, é falha de brincadeira mesmo. Tem muita coisa, assim, pra gente que já tem idade, a gente tem saudade do tempo antigo, não é verdade? Eu tenho muita saudade do tempo antigo, principalmente de todas as festas de igreja, os bailes, é tudo muito bonito, né? Meio de Maria, como era bonito o mês de maio. Tinha novena o mês inteiro, e no final tinha a coroação e tinha a procissão das virgens. Pois é, eu tenho muita saudade, ia toda com aquelas fitas, né? Tudo de branco. Tudo de branco, fita azul. Não tinha, não, não tinha azul, não. Não tinha? É só branco mesmo, agora ainda dão as manchinhas de azul, mas que tanto não. Toda moça fazia questão de sair naquela procissão, mas, o que que vai fazer, né? A pretensão. Tudo acaba nesse mundo, né? Outro dia eu falei pro padre Mané, padre Mané, não dá pra fazer voltar a procissão das virgens outra vez? Ele falou, triste, coitado, cadê virgens, meu filho? Quem é que não tem saudade de um tempo desse? Lá ia eu e a Isabel. Ele falou, fica. Ele falou, que... É, ele falou. Ele falou, Ele falou, que... Ele falou, que... Isabel era a moça mais pura do lugar Era toda a pureza E numa das viravorta Eu olhei pros olhinhos da Isabel Isabel tava com os olhos cheios de água E com a voz embargada na garganta Isabel me disse Meu bem, você parece que tá armado Eu falei, tô mesmo bem Que diabo de revólver grande é esse? É 38 cano longo Não é melhor nós guardar isso? Será que não tem perigo de disparar? Se você não mexer muito não Vamos guardar bem? Eu sei que sabe Aí fumo lá pra fora Escondemos o revólver num pé de samambai Cortemos pra dentro E continuei uma dançada Aplausos 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 Aplausos